Gente, socorro! Como que eu vou voar assim? Sabe aquela ressaca que você fica tremendo? Eu tô tremendo! E eu vou viajar assim! Eu não acredito, eu tô tremendo, gente, ok? Eu tô com 10, saca. Vocês acreditam naquele negócio de dar perfume pra pessoa e que se deu perfume? E se o perfume acabar, acabou, amor? Eu e Lilia, por incrível que pareça, todas as vezes que eu dei perfume pra ela e que ela deu perfume pra mim, o perfume tava acabando, a gente brigou. Tá acabando esse perfume aí, hein? Ah, assim, então, eu tô um pouco pra dor de volta. Quê? Quando eu passo muito assim, aí eu devolvo um pouco assim, porque tá doido. Isso significa que eu vou ter que te dar perfume? Isso aí. Cara! Muito obrigada por quem me deu tequila ontem, viu? Eu tô um lixo e eu vou voar assim. Gordinho gordo da mamãe, o gordinho lindo que dá mamãe. Mamãe, gordinho gordo. A animação pra chegar em casa e ver as crianças. Filho, meu menino pequenininho da mamãe, gordinho. Gente, eu vivi uma morte lenta dentro desse avião, sério. Quando eu chegar em casa, eu vou contar pra vocês a turma. Ei, menina linda! Sempre foi feliz. A felicidade pra ver as crianças. Vai! A mala é do seu tamanho, meu amor. A mala é assim quebra a minha mala e todo mundo te manda lá pra ela. Vai! Mano, parece que passou um caminhão em cima de mim. A primeira dica é não saia se você vai viajar no outro dia. Gente, ator. Tô enjoada dentro do avião, né? Ok, ressaca. Não bebe, é melhor não beber. Se você for viajar no outro dia. Não beber, eu nunca tinha viajado de ressaca na minha vida. É bom pra gente aprender, pra vocês nunca mais repetirem isso. Foi uma tortura. Como se não bastasse estar de ressaca, estar um lixo, parece que um caminhão passou em cima de mim. Um cara, um japonês, ele simplesmente abriu um temaki. Enorco. E, gente, que cheiro de peixe é esse. O cara comendo temaki do meu lado. Como se não bastasse, depois ele abriu outro temaki. Tá bom pra vocês? Ele tava com o neném chorando, berrando. O neném dele berrando, berrando. Uai, chegou. Teve turbulência no voo. Eu perdi meu óculos. Meu óculos foi parar lá na poltrona de trás. Só depois que eu me toquei. Tipo, eu tira, eu tava passando mal, tira o óculos. Eu tava assim. Eu vivi uma tortura dentro desse avião, gente. Eu tava assim. Eu não tava acreditando. Teve turbulência, perdi o óculos. Não, pior de tudo foi o cheiro do temaki aqui. E eu adoro. Eu adoro comida japonesa. Mas, gente, dentro do avião. Oi, filho. Oi, filho. Oi, filho. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Filhos. E mamãe, filho. O que você come, filho? Olha onde o Johnny já tá. O que você quer, Johnny? O que, mamãe? Vem cá, mamãe, meu filho. Miau. Nossa, o Johnny tá mais bonitinho. O que você tá comendo? Oi, meu filho. O vovô cuidou do neném. O vovô cuidou. O vovô cuidou das crianças. Deixa eu dar. Miau. Eita, mãe. Que delícia, mãe. Filho. O que, meu amor? Oi, minha vida. Eita. Toma. Ei. Por favor. Música 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 Gordinho, o gordinho da mamãe, meu gordinho, 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 minha mamãe já vai te dar tarde, meu gordinho, tá? Ele é lindo, olha como ele é lindo, gente, fala oi, pobre já salariado. Vem aqui, meu filho, paga a mamãe. Pode, pode, mamãe solta, né? Vamos voltar com o raio. Mamãe solta, beijo. Graças a Deus chegamos, tudo certo, e agora eu vou descansar, tomar banho, que mais tarde tem, né? Ai, tá muito frio, eu falei, amiga, o frio, ela falou, eu sou piranha. Eu não falo, eu falo. Falou, falo. Música Eu preciso confessar pra vocês. Olha, boa noite, Brasília. Eu sou DJ Carola Menina. Eu estava de dedos cruzados quando eu ia beber, 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 beber. Olha, que beleza. Música Música Fala, que beleza. Música Fala, que beleza. Fala, que beleza. Música Fala, que beleza. Fala, que beleza. Música Fala, que beleza. Música 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 Vai, amiga, eu vou traduzir Vai, vai, vai Amiga, você não ia dormir? Claro Eu fui espuma F***, f*** Vanessa, vai dormir Minutos Do trabalho Cinco minutos Do trabalho dela A casa fica O trabalho dela fica cinco minutos Eu tô traduzida Eu falei errado? Eu só não sei falar inglês Eu entendo inglês Desculpa, amiga A Beatriz sempre foi boa em inglês Eu sempre colhei dela Na escola Eu colava dela Eu só passei inglês por causa dela Eu falei pra ele, como é que pergunta você está em português? Para ele falar com você Como é que? Ah, eu não entendi Como é que? Que bonitinho Anitta, Anitta, Anitta Fala, eu amo Anitta Fala, fala Eu amo Anitta Que bonitinho 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 Que bonitinho